Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentarão aí nesta quarta-feira às 9h30 da noite no Maracanã, no Rio de Janeiro, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Clássico Nacional será transmitido em TV aberta pela Rede Globo, mas se você quiser uma alternativa, o link tá aqui na descrição, também tá passando aqui em cima no card, e estaremos fazendo acompanhamento desse jogo ao vivo com a melhor narração. O Galo ganhou do Rubro Negro por 2x1 no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, disputado no dia 22 de junho no Mineirão, em Belo Horizonte. Para se classificar no tempo normal, o Flamengo precisará de dois ou mais gols no tempo normal. Se vencer por um gol de diferença, a partir irá para os pênaltis. Qualquer empate dá classificação direta ao Galo. A provável escalação do Flamengo vem com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. O provável Atlético Mineiro vem com Everson, Mariano, Júnior Alonso, Natan Silva e Guilherme Arana, Alain, Jair e Nátio Fernandes, Zaracho, Vargas e Hulk. Flamengo e Atlético Mineiro no jogo da volta das oitavas de final, valendo vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Deixe aqui nos comentários o seu palpite para essa partida. Se não é inscrito, inscreva-se e ative todas as notificações. Deixe o like aí e segue a gente lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, tchau, fui e ótimo jogo a todos!